E abençoou ele E Abraão bateu Levando a esposa e o seu sobrinho A voz de Deus ouviu esconder para você E obedeceu E Deus disse Abraão Vou fazer de você uma grande inação Assim como as estrelas do céu Será da sua geração E Deus triplicou As suas bebês Seu nome foi envelhecido Esse é a dações Deus te chamou de a ser cabeça inocada Deus é fiel, a sua palavra não falha Ele é dono do ouro, é também dono da praia Deus abençoou, cresciente Abraão Da sua semente fez muitas gerações Assim como as estrelas do céu E as areias do mar Que ninguém pode encontrar Deus vai fazer você prosperar Assim como ele enfeitará Mas fica na presença dEle e não perca a comunhão Nada prosperou e pega em pé Deus também vai fazer você prosperar Fica na presença dEle que a tua história vai mudar A tua história vai mudar A tua história vai mudar Quem for da renda solta no Senhor e fica no nome de Deus Ele é o Deus que ele muda a história, ele muda a situação Ele quer você na duração do pecado Trai você para a vida e deixa você para o destino, aguenta Ele Você é nas fiel, ele é criado, ele é criado, ele é poderoso Aleluia Tomate o sangue a Deus Aleluia E Deus entregou a sua vida também Seu nome foi agradecido entre as nações Deus lhe chamou para ter cabeça e não calda Deus é fiel, sua palavra não falha Ele é dono do ouro, é também dono da plaza Deus abençoou grandemente Abraão A sua sabente fez muita geração Assim como as estrelas do céu e as areias do mar E ninguém pode contar Deus vai fazer você prosperar Assim como ele fez o Abraão Mas fica na presença dele e não perca a comunhão Abraão prosperou e pega a espanha Deus também vai fazer você prosperar Mas fica na presença dele e que a tua história vai mudar A tua história vai mudar A tua história vai mudar Aleluia Deu uma glória aí para o Senhor Jesus E jovem a Deus com a oportunidade em nome do Senhor Eu não perdi que vocês continuem orando por nós É